Até o final do ano, o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, vai oferecer mais de 61 mil vagas para cursos profissionalizantes. Ao todo, serão oferecidos 54 cursos como inglês, espanhol, camareira e recepcionista. A meta do Pronatec é oferecer 240 mil vagas em cursos para ocupações no setor turístico, em 120 municípios até 2014. Mais informações sobre o Pronatec na internet. De Brasília, Maraquenup.